As mortes aconteceram no município de Palmas, na área da 7ª Regional de Saúde de Pato Branco. Outros dois municípios apresentaram novas notificações. Cantagalo, que faz parte da 5ª Regional de Saúde de Guarapuava, e dois vizinhos na 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão. O período de monitoramento epidemiológico da febre amarela no Paraná teve início em julho de 2020 e segue até junho deste ano. O Estado registra até o momento 104 notificações em 23 municípios. Foram 14 mortes de macacos confirmadas pela contaminação do vírus da febre amarela. Sete estão em investigação, 41 foram descartadas e 42 ocorreram por causas indeterminadas. Em relação à febre amarela em humanos, o período não apresenta casos confirmados. Foram 15 notificações, 11 já descartadas e 4 seguem em investigação. O Paraná é considerado área de circulação viral e por isso existe um monitoramento diariamente para constatar a presença deste vírus. Lembrando sempre que o macaco não é transmissor da febre amarela. Da mesma forma que os humanos, estes animais também adoecem e morrem ao serem picados pelo mosquito contaminado com o vírus. O monitoramento da morte de macacos é extremamente importante para que a Secretaria possa mapear os caminhos por onde o vírus está circulando no Paraná e adotar medidas de prevenção.